E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mistério de Hogwarts e bora lá então estar com a nossa campanha. Bom, vamos vir então agora iniciar o capítulo 2 finalmente. Encontre a Merola e um convidado misterioso no Três Vassouras. Bora lá então. E como tem sido com aquela rakepique de professora? Venham me visitar e brincar com o Canino um dia desses, Fincheloy. Acho que ele está com saudades. Eu acabei de ter uma conversa fascinante com o meu bigode. O que você sabe sobre o bruxo que me ameaçou, Merola? O quê? Ele estava vestido igual ao Ben quando nos atacou no ano passado, mas o Ben estava comigo, então não pode ser ele. O que foi que ele disse? Ele disse que um dos meus amigos vai morrer antes do final do ano. Ainda bem que não somos amigos. O que há com você e esses assassinos misteriosos, afinal? E por que eles não fazem nada direito? O que você quer? Eu convidei você e o Weasley para ver se poderemos coexistir sem entrar em guerra, já que começamos com o pé esquerdo. A minha única preocupação é achar a próxima cripta maldita para poder encontrar meu irmão. Estou disposto a trabalhar com você ou qualquer outra pessoa que puder me ajudar a encontrá-lo mais rápido. Quer dizer que você confia em mim? Eu meio que confio em você. Eu não confio em você como confio nos meus amigos, mas não acho que vá literalmente me apunhalar pelas costas. Ao que parece ser sua amiga é uma sentença de morte. A Rakepik tem razão. Se vamos trabalhar juntos, precisamos confiar e proteger uns aos outros. Devíamos discutir nossos problemas. Assim todo mundo terá paz de espírito. Eu prefiro que a gente discuta aqui, do que na frente de qualquer monstro que esteja protegendo a próxima cripta maldita. E bora lá então. Fale com Merula e Gui. Uma célula para passar, uma hora de duração. Bora lá. E beleza, terminamos aqui então de falar com Merula e Gui. Bora então continuando. Está se sentindo melhor agora, X? Até a próxima vez que você tentar me matar. Finceloi? Penny, o que faz aqui? A Beatriz sumiu. Vocês viram ela? Não. Ela deveria ter voltado para a sala comunal depois da aula. Mas não voltou e ninguém a viu. Vamos procurar no castelo. Fítios, os professores já estão procurando no castelo. Eu vim aqui procurar por você, Finceloi. Estou com medo dela ter ido para a floresta proibida por causa das histórias do ano passado que contei para ela. A floresta é enorme. É melhor a gente se dividir. Eu vou começar com a toca do barrete vermelho. É perigoso demais para ir sozinho, Finceloi. Leve alguém com você. Vamos levar a Penny. Penny e eu vamos nos procurar na toca do barrete vermelho e no covil da aranha. Você e Merula deviam começar no pelo bosque da floresta. Talvez Torvos tenha visto alguma coisa. Odeio pensar em Beatriz sozinha na floresta. Não se preocupe, Penny. Vamos achar sua irmã. Olhem só, todo mundo trabalhando junto que nem uma família feliz de Hogwarts. Encontre Penny. Venha me encontrar na toca do barrete vermelho, Finceloi. Temos que encontrar a minha irmã. Procure Beatriz. Encontre Penny. Bora lá então. Felizmente o barrete vermelho não está aqui. A minha irmã também não. Vamos dar uma olhada. Se Beatriz esteve aqui, talvez achemos uma pista. Finceloi, se Bea esteve aqui... Eu sei, Penny. Vamos só dar uma olhada. E bora lá então. Procurar Beatriz. Obscela pra passar 3 horas de duração. E beleza. Temos aqui então de procurar a Bea. Bora então continuando. Ouvi alguma coisa ali perto da parede de trás. Pode ser o barrete vermelho. Beatriz, é você? Somos nós, Penny e Finceloi. Aquele era o Perebas? Não sei. Só quero encontrar minha irmã. Tem razão. Vamos para o Covil da Aranha. Encontre Penny. Preciso me preparar para enfrentar a Cromantula. Quando estiver pronto, te aviso. Enfrente uma Cromantula com Penny. Encontre Penny. Bora lá então enfrentar a Cromantula. Ou você é muito corajoso ou muito estúpido, humano. Eu devia ter trazido umas poções explosivas. Não viemos aqui para brigar. Bom, é mais fácil quando não tenho que lutar com minha comida. Estamos procurando uma garotinha que talvez tenha se perdido na floresta. Você invadiu minha morada. Você me atacou. Quebrou a maldição que vim prover um banquete constante de humanos sonâmbulos. Por que eu ajudaria a encontrar a garota em vez de comê-la todinha? Porque se a machucar, eu vou usar a poção de cuspir fogo para queimar esse lugar todo, começando por você. Isso é um tanto assustador. Acho melhor comer vocês dois antes que vocês possam fazer isso. Para trás. Lute com a aranha. E bora lá então. E beleza, ganhamos a quentão da aranha. Você viu a menina ou não? Não, mas se a vir, certamente a comerem. Aranha e Zumae. Vamos ver se Gui e Merula encontraram Beatriz. Encontre Gui e Penny na sala de poções. Encontre-me na sala de poções, Vinci-Loy. Tem alguma coisa errada com a Penny. Encontre Gui e Penny na sala de poções. Bora lá então. Penny, o que você está fazendo? É melhor você não saber. Perdi a conta dos ingredientes que ela pôs aí. O que quer que ela esteja preparando é mais complicado que qualquer poção de que eu já ouvi falar. Porque eu acabei de inventar. Alguém viu a Beatriz? Vou achá-la após beber essa poção. Nada poderá me deter. Vai dar-se tudo certo. Minha irmã está bem. Eles ainda estão procurando, mas olhamos por todos os lados. A McGonagall já notificou o ministério. Cadê a Merula? Procurando a Beatriz. Pelo menos foi o que ela disse que estava fazendo. Por que não para de fazer essa poção e procura pelo castelo comigo, Penny? Porque precisamos dessa poção para achar a minha irmã. O que ela faz? Você verá depois que me ajudar a prepará-la. E bora lá então. Faça a poção com Penny. Uma estrela para passar. Três horas de duração. Bora. E beleza. Temos aqui então de preparar a poção. Bora então continuando. Deu certo? Só tem um jeito de descobrir. Você está bem? Não. A poção não funcionou. O que era para acontecer? Me deixar ver o que a Beatriz está pensando. Eu esperava que eu poderia ganhar temporariamente o poder de legimancia através da poção. Mas eu não consigo. Eu só quero saber se ela está bem. Agora eu nunca vou encontrá-la. Está tudo bem, Penny. Como pode estar tudo bem? Minha irmã está desaparecida. Vamos tentar outra poção. Vamos tentar outra poção. Sei que consegue preparar algo genial para nos ajudar a encontrar a Beatriz. E se nunca a encontrarmos? Então nunca vamos parar de procurar. Achei sua irmã. Onde ela está? Você não acreditaria em mim se eu te dissesse. Descubra onde está a Beatriz. É melhor eu achar a Rick Pickett que você deixe a Penny ver a irmã. Eu aviso assim que a encontrar. Descubra onde Merola encontrou Beatriz. Bora lá então. Eu nunca vi esse tipo de magia negra. Eu deveria verificar Carlinhos e Percy. Eu encontrei ela por acidente. Sirita Snyder me alertou imediatamente. Assim como você deveria. Onde está minha irmã? Ela está bem aqui. Bia? Penny? É você? Onde está você? Tudo parece muito perto. Mas você está tão longe. Tire ela daí. Eu já tentei cada magia do meu arsenal. Assim como o professor Amek Gonagall e o professor Flitwick. Eles saíram para notificar o ministério. Que eu tenho certeza que será ineficaz. Como assim? Isso não é uma magia comum. O único jeito de libertar essa pobre garota é encontrando a próxima cripta e quebrando a sua maldição. Isso aconteceu por causa das criptas malditas? Isso é claramente a última maldição. Se não quebrarmos isso logo, todos no castelo irão compartilhar o destino da Srta. Haywood. Como ela acabou dentro de um retrato? Ela não conseguiu me dar uma resposta clara. Seja como for, tudo o que ela está experimentando dentro do retrato parece estar distorcendo sua percepção de realidade. Ela pode perder completamente a conexão com a realidade. Alguém deve ter visto algo. Os outros retratos devem ter visto alguma coisa. Vamos descobrir o que eles sabem. Vamos lá então. Investiga a escadaria. Uma cela para passar. 3 horas de duração. Bora lá. E beleza. Termos aqui então de vasculhar a escadaria. Bora continuar. Até o cavaleiro da tábola redonda e um dos poderosos magos de todo o tempo não podem nos ajudar. Deve uma maldição perturbar esse solo sagrado novamente? Ser Cadogan deve derrubá-lo. Essa é sua punição por perder o toque com as magias ancestrais. Para as criptas, você é a maldição. Seja forte, Bia. Nós vamos te tirar daí. Nós precisamos encontrar a próxima cripta antes que ela se perca para sempre. Antes que cada alma nessa escola compartilhe esse destino. Onde nós devemos ir primeiro? O único lugar que você vai é a detenção. O quê? Eu não posso ir agora. Eu preciso ajudar a encontrar a cripta para assim salvar a Beatriz. Você deveria ter pensado nisso antes de ter invadido a floresta. E desobedecido o diretor. Faça alguma coisa, Rick Peake. Não há nada que eu possa fazer sobre sua punição. E nada que você pode fazer para ajudar a senhorita Haywood por agora. Os professores irão continuar tentando libertá-la. E eu tenho certeza que seus amigos também. Você pode se juntar a nós depois da detenção. Qual é, Filch? Você prefere eu na detenção a salvar uma primeiranista? Eu prefiro que você seja expulso. Assim como seu fracassado irmão. E se você acha que eu sou desagradável. Espere até chegar na cozinha e conhecer Peets. E beleza, temos aqui então todas as atividades do capítulo 2. Vamos vir agora então fazer as aulas. Bora vir fazer então a aula de poções primeiro. E bora lá então. Poção de arrepiar os cabelos. 5 segundos para passar. 3 horas de duração. Bora lá. Demonstração de poção de arrepiar os cabelos. Hoje vocês vão aprender a preparar a poção de arrepiar os cabelos. Entretanto, o desempenho da maioria de vocês em aula já é o bastante para conseguir esse efeito. Se falarem durante a demonstração, terão mais do que um dia de cabelo rebelde. A X, olhos aqui. Preparar-se para pesar cerdas. Juntem suas cerdas de porco espinhos para pesagem. Certo, estou pronto para pesar minhas cerdas de porco espinho. Preparar-se para triturar ferrões. Uma poção de arrepiar cabelos decente requer ferrões de gira-gira. Então, ao trabalho. Precisa esmagar os ferrões de gira-gira antes de preparar a poção. Preparar-se para adicionar cerdas. Quando a poção começará a ferver, acrescente as cerdas de porco espinho. Minha poção parece estar no ponto para as cerdas de porco espinho. Minha poção parece estar no ponto para as cerdas de porco espinho. Minha poção de arrepiar os cabelos. O que está esperando? Um convite e termine sua poção de arrepiar os cabelos. Só mais uma etapa e minha poção de arrepiar os cabelos estará pronta. Minha poção de arrepiar os cabelos. E beleza, termos aqui então a aula de poções e aprendemos a fazer a poção de arrepiar cabelos. Bora lá então para a nossa última aula que resta que é a aula de defesa contra as artes das trevas. Bora lá então. Aprenda, salve o Hexia. Três estrelas para passar, três horas de duração. Bora lá. Aula de deflexão de pragas. Hoje na aula de defesa contra as artes das trevas, aprenderemos e praticaremos a deflexão de pragas. Estou preparada para reverter qualquer praga, então não hesitem. Para começar, vamos falar sobre os diversos usos e funções da reflexão de pragas. Se tiver prestado atenção às aulas, Fintzeloyaxi saberá responder-os. Aponte uma forma de deflexão de pragas. Salve o Hexia. Estudar pragas. Quanto mais rápido conseguirem reconhecer os sinais de uma praga, mais rápido poderão defleti-las. Têm seu conhecimento sobre pragas, identificando-as e se defendendo delas. Sejam rápidos, senão vocês serão as vítimas. Lançar deflexão de pragas. Quero todos praticando a deflexão de pragas na sala. Faço o todo possível para lançar essa deflexão. Se minha magia negra não ultrapassá-la, vocês estarão aprovados. E beleza, terminamos aqui então a aula de defesa contra as artes das trevas e aprendemos deflexão de pragas. E terminamos aqui então também o capítulo 2, em grande perigo. Bora então dar início ao capítulo 3, detenção antes da extensão. Você quer ajudar seus amigos a libertar Beatriz, mas primeiro precisa encarar seu primeiro dia de detenção e sua primeira aula de História da Magia. Cumpra sua detenção na cozinha. E beleza, então é isso. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já então. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos seus sorritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritals. Deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando ser vídeo novo aqui no canal. Então pessoas, até a próxima. Mafalos!